eu sou o josé afonso moro no interior de são paulo a minha empresa chama survey nós somos representantes aí é do sony crackle que é o aplicativo de filmes e séries da sony é representante do aplicativo espn play que é o aplicativo da espn e representantes do login que o aplicativo da nick júnior nós vendemos o acesso é por desses aplicativos pela internet né usando o satélite marketing digital e e cara é a gente na verdade conhece o tiago cara foi uma um evento chama série é da plataforma que eu uso deduz é onde ele foi palestrar lá e cara eu acho que ele capuga traz orelha com ele porque ele falou que eu queria ouvir sabe é a gente está acostumado aí quando a gente fala de marketing digital a galera só fala de um produto e aí cara tipo por mais que não é um produto de um entretenimento não pronto físico mas também não é um produto saca e meu o tiago é naquela palestra ele ele falou a língua que eu queria escutar sabe tipo ele falou que eu queria escutar tipo o mundo não é só isso saca igual os gurus pregam e só fala de marketing digital e ele abriu o e eu já usava google na verdade né os meus resultados hoje é são 100% google é só que a gente tem aquele pequeno ego né que a gente já usa já faz por cara eu já faço já tenho já ganho grana velho não vou comprar esse curso né mas aquele rolê é eu até separei aqui um print aqui de de quando eu comprei o negócio eu tô gravando aqui pela webcam que eu consigo mostrar para vocês e eu acabei bom eu sei que depois dessa eu eu ainda fiquei assim cara não vou comprar não vou comprar não vou comprar eu perdi um lançamento dele no próximo cara vou comprar e porque eu falei eu vou comprar porque tipo eu cheguei no momento que eu tava eu tava meio que estagnado sabe a plataforma que eu uso tem tem a questão ali de premiações tal eu tinha atingido a primeira faixa mas eu tinha demorado um ano e eu sabia que poderia ter resultado melhor com o google cara é a gente tinha usado algumas ações no facebook mas até então não tinha sido um negócio muito bacana e eu sei do potencial do google tá 95 por cento de todos os sites tem a rede de edward ficaram não é possível não conseguir ampliar o meu os meus ganhos usando o google né tipo e eu também queria provar um pouco disso eu senti que o tiago tinha um pouco disso né e mais beleza depois desse ego aí quando foi aqui mostrar para vocês aqui no dia 24 do nove cara eu comprei o conversão extrema do tiago e aí é muito engraçado porque até meu sócio brinca né tipo é eu sou é empresa e os resultados e se descer né tipo assim né mas não não antes de cristo depois de crise mas antes do conversão depois do conversão é porque assim sombra de dúvidas depois do conversão que eu comprei o conversão e você chega quase todo mundo tinha investido tudo até eu ir na imersão e aí cara na imersão é que tipo tudo aquilo que eu tinha estudado o Thiago veio falando e trocando ideia ficar um estralo foi um negócio muito louco tipo foi a cdc mesmo saca e e depois de conversão cara eu tive tipo eu dobrei os meus resultados mas que dobrei os meus resultados é eu vou abrir aqui a minha conta para vocês aqui só para vocês terem uma ideia é isso daqui cara é o painel nosso aí de tenda idus de premiação e cara até o dia 9 do 10 eu tinha recebido belt o belt são ganhos eu fiz até 100 mil reais e cara isso aqui aí eu a gente chegou dia 9 do 10 a gente foi perversão e menos de quatro meses depois eu mais que dobrei os meus ganhos tá então os meus ganhos foram superiores a 250 mil reais então assim de 100k para 250 tipo eu fiz uma uma vez e meia o meu resultado cara um crescimento de 150 por cento depois conversão e e é muito engraçado que tipo eu meio que que virei amigo do Thiago assim e porque o Thiago é para quem não comprou ainda ou quem vai comprar ele tem um negócio muito bacana que ele não entrega só o curso ele entrega também a as mentorias cara então tipo assim quando que um curso que você vai pagar tipo assim tão barato vai te trazer não só conhecimento mas também vai te dar acompanhamento né e e cara eu virei fã do cara é várias pessoas me perguntam que assim como a gente está junto nas aulas mais compartilhe no instagram então tem gente que vem me seguir por causa que viu lá no Thiago lá né e acaba falando assim cara aí vale a pena mesmo eu comprar o conversão não vale e sem sombra de dúvidas eu falo para a galera eu falo gente é os meus resultados é se dividem a cdc antes de conversão depois conversão então se você tá com dúvida alguma coisa cara tem muito guru tem muito guru mas nego que fala realmente precisa ser falado são poucos e o Thiago é um cara que tá aqui é brutalmente honesto então se você tá começando cara não cai na ilusão de tipo vender fumaça saca ele é realista ele ele vai te acompanhar cara para você desde o começo começar a gerar resultado então se você quer ir atrás de um cara quente vai atrás desse cara e entra na conversão que eu também quero te ver lá na comunidade lá valeu galera esse é meu recadinho tamo junto valeu